Oi, pessoal, aqui é a Maíra e hoje eu vim fazer o único vídeo que vocês se importam, que é os 20 melhores livros de 2020. Em 2020 eu li um total de 92 livros e eu separei 20 pra falar e não tem, assim, uma regra de o melhor de todos, nem nada, exceto pelos 3 últimos, vai? Os 3 últimos são os melhores do ano. Bom, vamos começar então por um livro que eu já falei muito e, assim, os livros que eu já falei muito eu não vou ficar falando muito aqui, eu vou linkar os vídeos que eu já falei deles, tá? Pra não ficar muito comprido. Então o primeiro, que eu já falei muito aqui, é o Pacto de Três Graces da Tessa Granton. Granton? 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 Eu acho que é Granton que fala o nome dela. Tem resenha aqui no canal, tem vídeo recomendando, vai lá assistir. Esse livro aqui é creepy, é maravilhoso, foi uma surpresa incrível e eu adorei ler, então se você quiser saber mais, assiste meu outro vídeo. Outro livro também, que já tem vídeo aqui no canal, eu amo que a luz tá tipo, uau, vou ficar mudando aqui. E que foi uma surpresa muito bacana e eu fiquei refletindo depois que eu li, é o das Coisas que Aprendi, do Daniel Munduruku. Esse livro aqui, tem vídeo aqui no canal também, foi um dos livros que eu li pro Abril Indígena, que rolou em abril do ano passado. Foi um mês inteiro só falando sobre literatura indígena, 30 vídeos, vídeos todos os dias. E esse livro aqui é um livro de não ficção, mas de filosofia, mais de bem viver, como o próprio Daniel Munduruku fala aqui. E enfim, um livro maravilhoso também, se você quiser saber um pouco mais sobre ele, assiste meu vídeo também, vou deixar linkado. Outro livro que também tem vídeo, inclusive tem dois vídeos sobre esse livro, porque eu li ele logo em seguida, eu fiz vídeo. Mas ainda tinha muita coisa que eu queria conversar a respeito, então eu resolvi fazer um outro vídeo com convidados pra gente discutir. Que foi A Cantiga dos Pássaros da Serpentes, da Susan Collins. Eu sei que esse livro aí muita gente não gostou, mas com certeza pra mim foi uma das melhores leituras desse ano. Eu acho que porque eu não tava esperando ler outros Jogos Vorazes, eu tava esperando que a Susan Collins fizesse um bom trabalho. E ela com certeza fez. E eu acho que esse livro tem tantas nuances, esse livro ele é muito inteligente, ele é muito bem escrito. E essa mulher não dá ponto sem nó. Então assista o meu vídeo falando sobre as minhas primeiras impressões, né, o que eu achei logo depois que eu li. E também meu bate-papo com a Elis Figueiredo e com a Paula Drummond, que foi a editora aqui do Brasil, né, do livro. Os easter eggs, né, as nossas teorias. Então o primeiro vídeo que eu fiz ele não tem spoilers, mas esse segundo tem. Dá pra você ver aí, dependendo se você leu o livro ou não. Outro livro também que não tem vídeo, mas assim, eu provavelmente falei desse livro em todos os vídeos do meu canal. Eu falei tanto, 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 que resolveram publicar o livro aqui no Brasil. Que é o There's Something About Sweetie. É o segundo livro da série de Wendipo Matt Richie. O Wendipo Matt Richie vai ser lançado aqui no Brasil agora, no início do ano, pela editora Gutenberg. E sim, eu estou sabendo disso. E eu tô muito empolgada pra vocês que esse livro estiver na mãozinha de vocês. Eu também quero ver ele logo na minha mão. E tem um vídeo em que eu falo sobre os livros da Sandia Manon. Eu falo, por favor, Sandia Manon, come to Brazil, pedindo e implorando pras editoras publicarem. Enfim, não é que assistiram o meu vídeo e resolveram comprar o livro? Então vocês façam questão de comprar esse livro, tá? E dizer que você comprou porque você viu no canal da Mayra. Mas enfim, eu já falei muito também sobre esse livro aqui. Eu vou deixar algum vídeo linkado em que eu falo sobre ele. Eu acho que talvez esse seja um dos meus favoritos de todos os livros da Sandia Manon. Apesar de eu gostar muito dos livros dela. Eu acho que esse realmente, junto com o Wendipo Matt Richie, é um dos meus favoritos. Um livro que não tem um vídeo específico aqui no canal, mas se vocês quiserem eu posso fazer sobre ele. Mas tem um unboxing do turista literário com esse livro. É o A Era da Escuridão, da Katie Rose Poole. E é um livro de fantasia, uma nova série de fantasia adulta. Eu gostei muito porque, além de ter muitos personagens e um plot um pouco complexo, ele traz elementos muito novos, elementos que eu nunca tinha visto, assim, com fantasia. E a gente que lê muito fantasia é difícil a gente se surpreender, né? Mas eu fiquei muito envolvida na história, eu fiquei muito envolvida em como esses seis personagens vão se misturando e as histórias deles vão se conectando. E não é, assim, nenhum guerra dos tronos, sabe? Ele não tem essa pegada, não. Ele é um livro de alta fantasia mesmo, num mundo onde pessoas têm poderes diferentes e tudo mais. Mas é realmente, assim, foi uma surpresa muito boa e todo mundo é gay, pelo menos na minha cabeça. Outro livro que entrou também aqui na minha lista foi O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Fazia muito tempo que eu queria ler James Baldwin e eu não sabia muito bem por onde começar. Mas aí lá no clube, né, que é o meu clube de leitura, que sou eu, Paulo Hatt e Vitor Almeida, a gente escolheu pra ler esse livro e foi uma discussão muito legal também porque dá pra gente conversar muitas coisas, né, sobre o que o James Baldwin tá querendo falar nesse livro, né? Quem que era o James Baldwin? E eu acho que saber disso é muito importante pra gente entender o que ele tá querendo dizer nessa história, né? Então ele é um livro bem cheio de nuances, assim, um livro que às vezes ele pode ser um pouco denso pra você ler, mas foi uma escrita incrível e eu com certeza quero ler mais coisas do James Baldwin. Eu já gostava dele como pessoa, né, conhecia o trabalho dele como militante dos direitos civis nos Estados Unidos, mas eu nunca tinha lido nada dele, então foi bem bacana eu conhecer um pouco mais desse autor. Um autor que eu conheci esse ano e eu tô apaixonada por ele é o Stephen Graham Jones, que escreveu The Only Good Indians. Eu espero muito que esse livro seja publicado aqui no Brasil. O Stephen Graham Jones é um autor indígena, Blackfeet, e ele escreveu esse livro que é um livro de horror. Tem um podcast em que eu e a Bruna, inclusive, conversamos, que é o Skycast, com a Dudes, não sei se vocês conhecem a Dudes, e esse é o podcast dela. E a gente conversou sobre esse livro, sobre, muito também sobre identidade indígena, escrevendo histórias de horror, e foi uma experiência absurda, uma experiência incrível. Eu fiquei, assim, batendo palma pra esse livro, sério, foi uma surpresa maravilhosa, eu espero muito que ele seja publicado aqui no Brasil. E esse livro, ele conta a história de quatro amigos indígenas que, quando eles eram jovens, eles ultrapassaram, entraram numa área sagrada que era proibida fazer caça, e eles fazem não só uma caça, como um extermínio de... Não é... É tipo como se fosse viados, eu esqueci como é que é o outro nome do bicho. E a história acontece dez anos depois disso, quando o que eles fizeram vem assombrar eles. E é genial, incrível. Outro livro muito legal que eu li no começo do ano passado foi o The Wicked Sense. Não vi nenhuma editor aqui no Brasil falando sobre ele. Ele é um livro de fantasia também, lançou o segundo nos Estados Unidos esse ano. E eu não sei explicar direito esse livro, mas assim, ele tem esses santos, e a gente tem essa moça que ela consegue ouvir esses santos. E existem esses magos de sangue que fazem magias, né? E esses santos, eles concedem poderes pra essa pessoa que consegue ouvi-los, né? Só que existe toda uma coisa de limitações e tal. Então a gente tem essa garota que consegue ouvir, e tem esse outro cara que ele consegue fazer magia. E existe todo um conflito acontecendo, de uma guerra mesmo. E aí então a gente vai ver o príncipe que tá lutando na guerra, e ele é maravilhoso inclusive. Essa menina que consegue ouvir o santos. E esse rapaz que tá cansado de fugir por ter esse poder, né? Esse poder de magia que não é bem vista. E é muito bom. É uma leitura assim que eu não queria parar de fazer, eu queria saber o que ia acontecer. Então eu tô muito feliz que saiu o segundo livro, mas não tem notícia desse livro aqui no Brasil ainda. Outro que na verdade foi uma releitura, porque eu tive ótimas releituras esse ano. E eu vou colocar aqui também, é Mockingjay, né? Eu reli todos os três livros. Tem vídeo aqui no canal da minha releitura, comentando capítulo a capítulo. Vou deixar aqui o link, né, de Mockingjay caso você queira ver. E foi realmente muito, muito legal. Dá pra colocar aqui, na verdade, todas as minhas releituras do ano passado que foram muito boas. Eu não fiz vídeos de tudo que eu reli. Foram experiências muito legais revisitar essas histórias que eu gosto tanto. E eu sei que muita gente que tava relendo, tava relendo assistindo os vlogs e tal. Isso foi muito legal, eu adorei saber. Outro que eu acho que falei um pouco aqui no canal, mas tem um episódio do Wine About It, que é meu podcast, caso você não conheça, junto com a Bruna Miranda. E a gente toma vinho e fala de livros. E que é A Menina Feita de Estrelas. Foi uma experiência bem emocionante, assim, bem profunda. Até um pouco difícil de ler. Mas foi muito legal, assim, muito bonito. Eu acho que a autora teve muito respeito nas coisas que ela falou, porque é a história de dois irmãos gêmeos, né? Uma menina e uma menina. E a menina fica sabendo que o irmão dela tá sendo acusado de ter estuprado a namorada. E ela tem uma conexão muito forte com o irmão. Eles são muito, muito apegados. E ela se vê nesse dilema, assim, né? De, tipo, meu irmão não é a pessoa que eu achava que ele era. E como é que eu passo a odiar alguém que é uma parte de mim, sabe? Então, ele é bem complexo e a autora faz isso com muito respeito, porque é realmente algo que você precisa ter muito cuidado quando você vai falar, né? Então, gostei muito. Outro livro maravilhoso, também tem vídeo aqui no canal, é Eu Sou Magochi e Outras Histórias, da Júlia do Rico. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem. São pequenas crônicas e alguns poemas. E eles falam muito da vivência de resgate ancestral. E é muito lindo. Júlia, incrível. Tem entrevista com ela aqui no canal também, caso vocês queiram ver. Uma surpresa muito boa desse ano foi Percy Jackson e o... Não sei o que é de raios. Que foi o primeiro livro de Percy Jackson que eu li na vida. E foi uma surpresa deliciosa. Eu gostei muito da leitura. E eu pretendo agora, esse ano, continuar a ler mais alguns livros. Da série, sei lá, se eu termino ou não, não vou prometer nada, tá? Porque eu sou péssima nas minhas promessas, não compro nada. Mas eu gostei muito da leitura. Gostei de conhecer a escrita, né, do autor. E, sério, é muito, muito divertido. Gosto muito das coisas que ele abordou na história. E, com certeza, vou ler mais coisas de Rick Riordan. Outra leitura que foi muito legal foi o conto da Aya, da Margaret Atwood. Também tem episódio do Ina Barrett, a gente conversando sobre esse livro. Eu tinha muito medo de fazer essa leitura porque eu sabia, né, que tinha cenas de abuso sexual. Mas me avisaram que não era nada explícito, não era nada gráfico. E aí eu fiquei mais tranquila e, realmente, assim, foi uma coisa que, pra mim, foi tranquilo de ler, né? Cada pessoa tem sua limitação. Mas essa, pra mim, foi, ok, uma coisa que eu conseguia ler. E eu fiquei feliz de ter conseguido ler esse livro. Porque ele é realmente muito interessante. Eu acho que, principalmente pra época que ele foi escrito, né? Ele faz reflexões que são muito importantes, né? Até hoje são importantes. A minha preocupação só é as pessoas acharem que isso é o ápice da pior coisa que pode acontecer, né? Na nossa sociedade. Sendo que, né, a gente tem um apocalipse que já aconteceu, um caso que foi quando os portugueses chegaram no Brasil, né? Ou quando eles estacionaram lá no litoral da África. Então, assim, ela levanta pontos muito relevantes, pontos importantes. Mas não pare por aí na reflexão, tá, gente? Em falar em Apocalipse Indígena, é... Porque essa é uma frase de uma das minhas autoras... Que eu li um livro de a minha favorita, que é a Rebecca Rondhorst. É uma autora indígena dos Estados Unidos, né? Da região dos Estados Unidos. Eu esqueci qual que é o povo dela. E eu li Trail of Lightning, que é uma... É como se fosse uma distopia, mas não necessariamente. E com elementos mágicos. Então, houve uma catástrofe no mundo. E, se eu não me engano, a personagem é Diné. Isso, a personagem é Diné, né? Que é o nome verdadeiro, né? Do povo navarro. E a nossa personagem, ela tem aí uns poderzinhos. E é muito legal, sabe? É muito bom ver um livro escrito. Uma autora indígena, uma protagonista indígena, vivendo uma cultura. E pensar na fantasia, no fantástico, né? Do que pode ser. Eu espero muito que a Rebecca Rondhorst seja publicada aqui no Brasil. Ela acabou de lançar um livro que eu também tô doida pra ler, que é o Black Sun. Que ele é uma reimaginação dos povos de Abiyala, né? Que é o que chamam de América. Antes da invasão de Cristóvão Colombo. E também com elementos de fantasia. Então, eu tô doida, doida, doida pra ler. E ela escreveu também no selo do Rick Boydorne. Ela escreveu também, acho que são, é... Dois Irmãos Gêmeos de Navarro. Então, eu gostei muito da leitura. E eu gostei ainda mais do que ela significa, sabe? Eu pretendo ler esses outros livros dela que eu não li ainda. E aí eu vou fazer um vídeo só falando sobre a Rebecca. Mas se você quer saber mais sobre Thrill of Lightning, tem vídeo aqui no canal também que eu falei lá no Abro Indígena. Outro livro, uma surpresa linda que eu li durante também o Abro Indígena, que foi o Sabrina e Corina. Esse livro, ele é muito bem escrito. Ele tem... Eles são pequenas crônicas, né? Ah, sério, ele é muito bonito. Eu fiquei apaixonada, assim, pela escrita, pela beleza, assim, que a autora coloca, assim, na história, na vivência dos personagens. É realmente muito, muito incrível. Tem vídeo aqui no canal, então eu não vou ficar falando muito sobre ele. Um livro que gera muita discussão, acho que principalmente pra quem é fã dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Mas que foi, com certeza, um dos meus favoritos de 2020. Foi Daisy Jones and the Six. O Sete Maridos de Evelyn Hugo continua sendo o meu favorito. Mas esse livro, ele é lindo também. Ele tem essa mesma escrita envolvente que a autora, que eu já esqueci o nome, obviamente, desenvolveu, né? Com esses dois livros, que os outros livros dela não têm essa pegada de... Como se estivesse documentando, né? Algo real. Mas é um livro que depois que você lê, você fica pensando nele, sabe? Você fica pensando nos personagens, essa sensação de que aquilo realmente existe. É muito incrível, sabe? Ela faz isso com uma maestria absurda. Então, apesar de eu ter me identificado mais com Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu amei também essa história, sabe? Eu gosto muito, muito das duas. Acho as duas muito especiais. Um livro que eu li agora no final do ano e vai lançar no Brasil agora no começo. É Assim que você perde a guerra do tempo. Esse é um livro epistolar. Então, ele é escrito através de cartas. E ele não vai te dar contexto nenhum do que está acontecendo. Então, eu já aviso aqui. Talvez eu faça um vídeo falando sobre esse livro. E ele é a troca de cartas de duas assassinas, soldadas de exércitos opostos, né? De uma guerra. E assim, você não vai saber por que eles estão em guerra. O que aconteceu, quem que são cada lado, o que exatamente eles estão fazendo, por que não é sobre isso. É sobre essa relação que vai mudando conforme elas vão se comunicando. E elas vão entendendo que a outra pessoa é a pessoa que mais consegue entender ela no mundo, sabe? E elas fazem, então, essas viagens no tempo pra tentar mudar o resultado de coisas que aconteceram. De coisas que podem beneficiar, né? O seu lado da guerra. E elas vão se encontrando e desencontrando pelo tempo e espaço. É realmente muito bonito. E a escrita da autora cria uma imagética tão poética, tão bonita, que é completamente impalpável muitas vezes. Eu não sei nem como é que eles vão fazer, porque acho que vai ter uma adaptação ao outro cinema. Porque, sério, é uma coisa... Eu não sei nem explicar. Tão bonito que são essas imagens que ela cria na nossa mente quando a gente tá lendo. Mas eu sei que tem gente que não vai gostar, porque vai sentir falta dessas explicações, essas coisas. Então, eu já tô avisando que não tem. E aí, vamos aos três últimos... Meus três aí, top três, talvez, desse ano. Que foi A Beautifully Foolish Endeavor, que é o segundo livro do Hank Green. Da odologia, de uma coisa absolutamente fantástica. E se o segundo livro vai ser lançado esse ano, acho que no começo do ano também, pela seguinte. Eu adorei, assim. Foi uma surpresa muito boa. Eu tava meio desanimada, assim, de ler um segundo livro do Messori que eu achava que já tinha finalizado bem. Mas foi uma surpresa muito boa. Foi muito gostoso de ler. Sério, eu amei muito. E eu amo a inteligência do Hank Green. Eu amo como ele criou essa narrativa fantástica, né? Um pouco de sci-fi pra falar do nosso futuro a partir de agora, sabe? Muito, muito, muito legal. Tem episódio do Ina Baurot falando sobre uma coisa absolutamente fantástica. Mas assim que sair o segundo livro aqui no Brasil, vou fazer um vídeo falando sobre odologia, contando um pouco mais pra vocês. O outro é o quadrinho Jeremias Alma. Foi uma das minhas últimas leituras do ano também. E esse livro foi uma delícia. Esse livro foi emocionante. Em poucas páginas eu já consegui. Eu me emocionei muito. Eu me conectei com a história. E é realmente muito especial, assim. Muito bonito. E agora eu fiquei com vontade de ler o outro livro. Eu não li ainda, que é o Pele, né? Pra falar do último e melhor livro do ano. Que se você me acompanha, você sabe qual é. Ela mesma. Invisible Life of Ellie LaRue, da Victoria Schwab. Eu estou sem palavras pra falar sobre esse livro. Ele vai ser lançado aqui no Brasil também esse ano pela Galera Record. E esse livro não é só um dos melhores dias desse ano, mas eu acho que é um dos melhores livros da minha vida. Esse é um dos livros da minha vida. Eu acho que eu posso dizer assim. E eu amei cada segundo dele. Eu não queria que ele acabasse nunca. E provavelmente quando finalmente algum dia a cópia física chegar aqui na minha casa, eu espero em algum momento, eu pretendo reler, porque esse livro era tudo que eu queria. E é isso. Pra mim, ele não tem nenhum defeito. E se você não concorda, eu não me importo. É isso. Eu estou viciada nesse livro. Ele é absolutamente tudo pra mim. E bom, gente. É isso. Essas foram as 20 melhores leituras de 2020. Muitas coisas aqui vocês não devem ter ficado surpresas se você assiste o meu canal. Mas se tiver alguma coisa que você ficou surpresa, me conta aí nos comentários. Você acha que faltou alguma coisa que eu não falei? Que eu fiquei enchendo o saco o ano inteiro, mas eu não falei nesse vídeo? Será? Eu espero que não. Espero que tenha feito uma boa lista. Mas é difícil também, né? Porque ficaram aí 70 livros de fora. É complicado. Mas bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa leitura pra vocês. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.